. . . . . . . . . com muito orgulho, de alma, porque ela sim é eterna. Então, meu muito obrigado. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Paulo Sérgio, pra quem não me conhece, e hoje é dia de vlog. Eu acordei cedo hoje, na realidade. Eu devia ter gravado desde a hora que eu acordei, acabei não fazendo isso. Deveria ter feito, não fiz. Sorry. Mas o que acontece é que é o seguinte, e hoje tem um negócio muito legal que eu tô indo pra lá agora, que é a coletiva do Florida Cup. Em janeiro, a Flórida vai ser palco de confrontos internacionais. Prepare-se para a batalha. Florida Cup, where clubs become nations. Olha só que bacana o evento que vai acontecer aqui, que na realidade são só playoffs, são alguns times internacionais que vêm pra cá, inclusive o Corinthians tá aí, Atlético Mineiro, Fluminense, o Atlético Nacional de Medellín também tá aqui. Quem mais? Tem um outro lá da Alemanha, que eu não sei falar o nome. Eu sei que é bastante gente, e é um evento muito bacana, porque tá colocando, tá projetando... Tá projetando... Tem que produzir nada, às vezes, porque os caras não saem da frente, né? Tá projetando Orlando pro resto do mundo, porque vai ter transmissão, pra você ter uma ideia, vai ter transmissão da Florida Cup na Europa, de todos os jogos. Vai ter transmissão no Brasil pela Band, vai ter transmissão no Brasil pela Sport TV. Então, assim, vai ser muito bacana, e eu vou levar vocês pra essa coletiva num lugar bacana demais, que é um dos hotéis da rede do Universal Orlando Resorts. E eu sei que vocês vão curtir demais. Vamos nessa? Tá começando mais um vlog, tá começando mais um vídeo novo pra vocês. é nóis! Música 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 esse batman, e é uma coletiva de verdade, na realidade estão todos os órgãos especializados de imprensa aqui, nesse lugar, que vou te dizer, é muito lindo, vocês precisam ver, e fica do lado, na realidade, dentro do complexo que é o Universal, vamos ver como é que é, eu espero algumas emoções nisso hoje, e aí a gente está na coletiva, o que acontece, as pessoas vão fazendo as perguntas, teve toda a apresentação, a apresentação do troféu, a apresentação da agenda, de tudo, e durante a coletiva, várias vezes a imprensa pode fotografar os movimentos e a televisão fazendo também. Gente do mundo inteiro, né, principalmente na América do Sul, e também alguém muito especial, que é um dos sobreviventes do acidente aéreo da Chapecoense, que é o Follman, Jackson Follman, e a gente vai aí conversar com ele. Deixa só uma mensagem, particularmente minha, pra todos. Dizer que hoje eu não sou um amputado de coração, porque o coração ele para. Sou amputado com muito orgulho, de alma, porque ela assim é eterna. Então, meu muito obrigado. Bom, ele na realidade, na coletiva, acabou se transformando na grande estrela, né, Follman. Qual que é a importância na realidade? Primeiro do Chapecoense Day, aqui em Orlando, esse reconhecimento, e você está aqui representando, depois de praticamente dois anos quase, um ano e pouquinho. Cara, pra nós é, digo nós, o clube todos, é uma alegria muito grande eu estar aqui, poder representar o clube, poder participar da Florida Cup, a gente que está fazendo de tudo pra, se Deus quiser, apesar do ano que vem, nos próximos anos, a gente também poder participar, que é um campeonato muito importante, uma pré-temporada de altíssimo nível. São grandes clubes, né? Exatamente. E pra nós, eu particularmente como sobrevivente, é muito importante a gente ter esse reconhecimento aqui em Orlando, do 15 de janeiro ser, foi a criação do Chapecoense Day, né? Então, pra nós é uma alegria muito grande e é um simples gesto, né? Isso faz a diferença pra gente, a gente sabe que o mundo todo torce pra gente, tem um carinho muito grande pra gente. Então, isso é bacana, é prazeroso, deixa a gente muito feliz e, como eu falei, muito motivado pra gente poder dar seguimento às nossas vidas. O clube, em si, também dá seguimento. O que você projeta pro seu futuro agora? Cara, hoje eu sou embaixador do clube, né? A Rastroca Coense, então eu participo de muitas viagens, muitos eventos ligados a relações públicas, mas agora, em fevereiro, vou começar um curso de gestão na CBF, porque eu quero me aprofundar dentro do clube, eu quero poder, sim, ajudar dentro do clube. Eu acho que, tendo uma identidade, a identidade que eu tenho do clube, tendo a cara do clube, eu acho que é um passo muito importante e a gente sabe que a gente precisa de pessoas de dentro do clube também pra poder dar seguimento pro futebol. Obrigado, também é um prazer falar com você. Obrigado. 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 Obrigado.